Fala pessoal, esse tema do vídeo de hoje é um tema que já tem um tempinho que eu venho sendo solicitado para fazer um vídeo a respeito desse assunto, tem uma galerinha aí que queria muito que eu falasse nesse assunto e eu já vou me adiantar logo dizendo o seguinte, não vou buscar explicações na fé e não vou buscar explicações na ciência e ambos os lados, tanto o científico quanto o religioso ou de fé oferecem explicações para o que eu vou contar hoje, eu não estou aqui gravando esse vídeo para explicar nada, eu estou aqui para única e exclusivamente contar a minha experiência, na época eu tinha uma explicação, hoje em dia eu tenho outra explicação para o que aconteceu, mas eu não vou entrar em porquês ou comos, eu vou apenas relatar os fatos, como eles aconteceram, beleza? Isso aconteceu, isso foi mais ou menos em 2006 para 2007, ou 2006 ou 2007, e eu tinha acabado de terminar o namoro com uma guria que eu era muito apaixonado por ela e eu acabei terminando esse relacionamento, não vem a casa, não vem, os motivos não vêm ao caso agora, mas ela era bem apaixonada, eu também era bem apaixonado por ela e a gente meio que assim, a gente tinha uma conexão até que boa, a gente tinha uma ligação bem forte, ela desabafava muito coisas do passado dela comigo, e uma das coisas que eu notei logo de cara é que ela era muito alvo de inveja, de falsas amizades, umas meninas que conviviam com ela que ela chamava de amiga e que eu sabia que não eram amigas dela, e isso eu pesquei muito rápido, quando eu comecei a fazer perguntas para ela e dizer o que eu achava, ela mais ou menos confirmou tudo para mim, ninguém nunca tinha falado isso, eu achei que era coisa da minha cabeça, e agora que você está falando eu posso te confirmar, realmente essas coisas acontecem, enfim, estou contando isso porque isso faz parte de toda a história que eu vou contar hoje, então ela tinha esse problema aí, ela era uma menina assim, ela chamava muita atenção, ela tinha muita luz, muita luz luz dentro dela, ela era uma menina muito legal, eu estou falando era porque eu convivia com ela, eu não convivo mais, ela provavelmente ainda está viva, provavelmente ela deve estar em outra relação, nós não temos mais contato, então eu vou usar sempre o passado porque eu convivi com ela no passado, muitos anos atrás, então hoje em dia eu não sei como ela está, então é isso aí. Bom, a gente se separou e nessa época que a gente se separou, eu estava começando a frequentar uma religião chamada Umbanda, da qual eu não faço mais parte, eu convivi com pessoas Umbandistas e fiz parte ativa dessa religião durante um período acho que de dois anos ou três, o que eu posso dizer é que a minha experiência com essa religião foi péssima, minha vida piorou, minha vida piorou muito, mas foi uma experiência super válida e necessária para mim na época, desmistificou muita coisa na minha cabeça, as pessoas fazem uma salada do caramba quando falam de religiões africanistas, fazem uma salada, misturam tudo, usam termos pejorativos para se referir determinadas coisas e não tem, na verdade, a menor ideia do que acontece lá. E eu posso dizer que tem muita visão caricata a respeito do que é Umbanda, do que é... Muitas dessas religiões africanistas tem muito mito, tem muita lenda que envolve essas religiões e as pessoas acabam achando que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas vamos lá, eu estava frequentando a Umbanda e eu tinha assim uma coisa muito forte dentro de mim, uma sensibilidade muito forte e as pessoas lá que tinham mais tempo na casa que eu frequentava, a casa lá, chama de terreiro, mas é uma... é como se fosse uma igreja, só que, enfim, é difícil explicar. Mas enfim, eu vou falar, vou me referir ao local como casa. Então as pessoas que comandavam lá a casa, que tinham mais experiência na casa, olharam para mim e falaram, olha, você pode ficar do lado de lá, né? Do lado de lá é o lado do atendimento, é o lado das pessoas que ficam sentadas lá esperando para se consultar, para receber passe, esse tipo de coisa. Mas a gente acha que você devia vir para o lado de cá, que são justamente as pessoas que recebem os espíritos e tal, esse tipo de coisa assim. A gente acha que você tem que passar para o lado de cá e não ficar do lado de lá. Mas a decisão é sua. Nessa época eu não estava do lado de cá, do lado dos médiums, eu estava do lado de lá, do lado das pessoas que eram curiosas, que estavam indo apenas frequentar o terreiro para conhecer, para ver como é que é, para se consultar com entidades e, enfim, por pessoas que realmente acreditam naquilo e gostam, enfim. Mas eis que um dia eu estava em casa, à noite, e como eu falei num vídeo recente, eu tinha um costume muito frequente nessa época, eu malhava, né? E eu tinha um costume muito frequente de orar. Orar por muitas pessoas, orar por pessoas próximas a mim, familiares, pessoas que eu amava. E orava por pessoas desconhecidas, apenas que eu convivia com elas e que me dava vontade de orar por elas. Como eu dei o exemplo no outro vídeo, dos auxiliares de serviços gerais da academia onde eu malhava. Eu orava por eles. E nessa noite me deu muita vontade de orar pela minha ex-namorada. Pedi proteção para ela, pedi que Deus abençoasse, iluminasse e tal. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu imaginei a casa dela, imaginei uma cortina de luz vindo, sabe? Uma cortina de luz divina, vindo, cobrindo a casa dela e a protegendo. Me deu vontade de fazer isso. Aquela noite. Foi a única vez que eu fiz isso. Então eu pedi com muita fé, eu fiz essa mentalização e fui dormir. Quando foi no meio da madrugada, eu comecei a sentir muito incômodo físico. Incômodo físico. E nessa época que eu orava bastante, que eu malhava, eu dormia muito bem. Eu dormia muito, muito bem. Eu mal me mexia. Hoje em dia o meu sono é péssimo. Eu tenho muita insônia por conta de ansiedade e de outras coisas. E eu me mexo a noite inteira. Eu acordo a noite inteira. Acordo cansado. Vou trabalhar esgotado. Parece que eu não consegui recuperar minhas energias. E etc, etc. Em parte também por causa do meu trabalho. Mas eu, nessa época, eu costumava deitar e eu dormia na mesma posição que eu deitei. Eu acordava de tão relaxado, de tão profundo era o meu descanso. E eu me lembro de no meio da madrugada, eu senti um incômodo muito forte. E era uma leve dor no lado direito do meu corpo. Mais ou menos entre o quadril, na altura, ali na reta do umbigo. E indo próximo à minha costela. Nessa região lateral minha. E eu sentia uma dor ali. E como se fosse alguma coisa fisgando a minha pele. Puxando. E era uma coisa bem pontuda. E estava puxando, puxando. E eu me lembro de abrir os meus olhos. Só que eu não estava... Os meus olhos não estavam na altura dos meus olhos. Os meus olhos estavam pra trás um pouco. É como se eu estivesse um pouquinho afastado da minha cama. E eu estivesse vendo o meu corpo deitado na cama. Mas só um pouco pra trás. Tipo, acho que nem um metro pra trás. Eu estava, sei lá, meio metro pra trás de mim. Quando eu abri os olhos, eu vi uma figura que não tinha rosto. Porque eu não... Na verdade, eu vi uma figura humana. Eu vi uma figura humana. Ela falava no meu ouvido com uma voz de velha. Uma senhora bem idosa. Ela falava o seguinte. Ela é minha. Você nunca vai tirá-la de mim. Ela é minha. Eu sabia que ela estava falando da minha namorada. Da minha ex-namorada. Quando eu abri os olhos, eu vi essa figura. E era apenas o vulto. Eu via o formato dela. Não dava pra ver. Se ela estava com uma roupa. Se ela estava sem roupa. Se ela era branca, negra, mulata, índia, japonesa, oriental. Enfim, não dava pra ver nada disso. A única coisa que eu conseguia ver era o formato. O vulto. Era um vulto perfeito. Aquela figura preta, assim. A sombra. E ela estava ajoelhada exatamente na lateral da minha cama. De frente pra onde eu estava sentindo a fisgada. Exatamente onde eu estava sentindo a fisgada no meu corpo. Havia uma corrente saindo do pescoço dela. Dessa figura, desse vulto. E essa corrente caía um pouco pelas costas. E subia na altura das mãos de uma outra figura. Maior do que ela. Mais forte do que ela. Muito mais imponente do que ela. Mais amedrontadora. E eu também não conseguia ver nada. Eu só vi um vulto. Mas dava pra ver que era a silhueta de um homem. Bem forte. Bem grande. Segurando essa velha pela corrente amarrada. No pescoço dela. E a outra ponta nas mãos dessa figura. A sensação que eu tive imediata. É que ela, essa velha. Veio me passar um recado. Estava a puta da vida comigo. Porque eu estava tentando ajudar a minha ex-namorada. E só uma... Eu preciso contextualizar aqui. Porque antes de eu terminar com a minha ex-namorada. Eu percebi que ela estava com muitos problemas. E eu estava tentando ajudá-la. Eu estava tentando afastá-la das más influências. Das más amizades. E eu alertei pra inveja. Que rolava pesado na vida dela. Então eu estava tentando ajudá-la. Eu estava tentando fazer... Trazer... Somar a vida dela. Trazer coisas boas à vida dela. E daí a gente terminou e tal. Então a sensação que eu tive quando eu vi essa cena. Foi que essa velha tinha ido me dar um recado. Pra que eu parasse de tentar ajudar a minha ex. Parasse de tentar me meter na vida dela. Essa velha. Visivelmente. Naquele momento. Estava obsediando a minha ex. Ou tinha um... Nutria um imenso interesse na minha ex. O que ela queria. Eu não sei. Essa foi a impressão que me passou. Essas fisgadas que ela estava fazendo. Na minha lateral. Me causando incômodo. E até um pouco de dor. E umas pontadas. Como se fossem... A sensação que eu tive. Pra ser bem honesto. Era como se tivessem anzóis. Anzóis puxando a minha pele. Anzóis presos e puxando a minha pele. E aquela... Aquela figura que a estava prendendo pelo pescoço. Pela corrente. Tinha a autorizado a ir lá me passar o recado. E fazer no máximo aquilo que ela estava fazendo. Porque a intenção dela era me machucar mais. Era me atacar mais. E aquela figura... Não sei qual era a representação daquela figura. Mas eu não senti que era uma coisa boa. Tampouco. Eu achei apenas. Que era uma figura sendo justa com as regras daquele... Enfim. Vamos chamar daquele universo. Eu sei que eu estou dando muitos detalhes. E tem muita gente que vai achar que eu estou de bullshit. Que eu estou inventando. Brother. Se você está achando que eu estou inventando. Beleza. Eu não vou tentar te convencer de que essas coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Se você estiver tentando pensar aí... Se você estiver pensando aí... Que foi coisa da minha cabeça. Que pode ter sido um pesadelo. Beleza. Pode ter sido. Pode ter sido um pesadelo. Pode ter sido coisa da minha cabeça. Eu não vou tentar explicar nada. Como eu disse. Eu só vou relatar o que aconteceu. E então... Essa figura que a segurava... Que também não era flor que se cheire. Ou coisa boa. Pelo menos foi a impressão que eu tive no momento. Era como... Como é que eu posso dizer? Vamos imaginar que você tem o carcereiro na prisão. E que daí está tendo uma treta com um prisioneiro. Tem um prisioneiro lá que está tendo uma treta com outra pessoa em outro lugar. E aí esse prisioneiro fala... Eu quero matar aquela pessoa. Eu quero dar uma porrada naquela pessoa. O carcereiro vira e fala assim... Eu vou deixar você confrontar a pessoa. Mas você não vai fazer nada além daquilo que eu permiti você fazer. Foi mais ou menos essa a sensação que eu tive. Ela não podia fazer nada além do que ela estava fazendo comigo. Porque aquele carcereiro... Entre aspas. Aquele carcereiro. Disse... Você não vai fazer nada além daquilo que eu permiti. E porque você não pode. Você está presa. Você não pode simplesmente sair da prisão. Fazer o que você quiser. E voltar para cá para dormir. Você está presa. Você tem que cumprir sua pena aqui. Então você está limitado a fazer determinadas coisas. Eu estou tentando fazer uma associação de algo que é lógico. Algo que as pessoas compreendem no mundo real. Para que vocês possam tentar entender as sensações que eu tive diante daquilo que eu vi e daquilo que eu vivenciei. Eu não estou dando explicações lógicas para o que aconteceu. Eu estou tentando fazer vocês entenderem qual foi a compreensão que eu tive diante do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti. E daquilo que a cena, de um modo geral, me passou simbolicamente. Acho que me fiz entender. E depois disso, eu me lembro de apagar. Eu apaguei. Apaguei. E acordei no dia seguinte. Olhei a minha lateral. Não tinha nada. Estava um pouquinho dolorida, mas muito pouquinho. E eu levantei da cama e, enfim, resolvi contar isso para uma pessoa que era da área, entre aspas. E aí a pessoa me deu a definição dela porque ela achava que tinha acontecido. E bateu mais ou menos com aquilo que eu tinha interpretado. Mais ou menos. A pessoa falou de uma obsessão que talvez estivesse com a minha namorada e porque eu tentei orar por ela, essa obsessão acabou indo tirar a satisfação comigo. Só que daí a explicação para a figura que a segurava com uma corrente já foi outra que eu não quero entrar em detalhes porque é meio pesado o assunto. Mas eu chamei essa experiência sobrenatural na minha vida de a visita. Eu queria contar para vocês isso. Eu tenho inúmeras histórias de eventos sobrenaturais que aconteceram na minha vida. Essa é uma das mais... Talvez uma das mais completas, digamos assim, ou mais, digamos, complexas. Enfim, eu tenho várias outras e quis contar essa para vocês. Você tem alguma? Você já passou por alguma coisa que você quer dividir essa história? Olha, eu gosto de ler. Eu tenho curiosidade. E como eu já cansei de dizer exaustão, vocês escrevem e eu leio os comentários. Então se você quiser dividir comigo e com outras pessoas alguma história sobrenatural pela qual você tenha passado, eu não vou julgar se é verdade ou não. Eu vou apenas ler a sua história. Deixe nos comentários, por favor. Beleza? Pessoal, era isso. Um abração e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O que é isso?